Foi de consenso, importante essa união dos presidentes de câmaras Você sabe que, primamente, vem caindo as receitas Cai na receita do município, cai também a da câmara, né? Porque nós temos um percentual em cima dela E eu tive uma passagem rápida por aqui Passei sete meses Foi uma passagem muito gratificante Porque a gente conseguiu estreitar com o Tribunal de Contas Esse relacionamento Conseguimos aumentar os dois décimos das câmaras Incluindo a taxa de nação pública E estou candidato agora a FEMURD E vocês como presidentes de câmaras Geralmente tem uma força também para o prefeito Se puder reforçar, se puder ajudar Isso é importante demais se a gente estiver unidos Federação das câmaras com Federação das prefeituras Porque ao invés de fazer um evento com 150 prefeitos A gente faz um evento com mais de mil pessoas Juntando vereadores e prefeitos Para entrar nessas lutas Para melhorar os repassos Para chegar para o governador Eu e o Jório, que nós temos ligação também Para abrir portas Para resolver o problema da segurança Da saúde e da água Certo? E nós temos aí muitos caminhos para fazer essa ligação com as prefeituras e com as câmaras Nós temos o Ministério das Cidades Que é o nosso presidente Que é o ministério mais importante para os municípios Eu vou tentar trazer ele para a próxima Certo? Exatamente Vamos tentar trazer ele para a próxima Se Deus quiser para a minha também Em conjunto Para essa força Então, mas é sério Eu acho que Jório é um cara Jório Eu conheço de muito tempo É um amigo É um cara Que tem compromisso Tem palavra É um político nado Passa 24 horas fazendo política Poucos políticos Que é como o Jório Acorda lá Escutando o rádio É antenado com tudo É um grande variador Já tem quatro mandatos Fica com o rádio Quem fala variador E eu tenho certeza É Toma as dores Qualquer colega de Toma as dores Isso é importante Ter um presidente Que proteja Que defenda os variadores E eu tenho certeza Que todos aqui da chapa Vão fazer um grande trabalho E Se puderem me ajudar Ajudem Pedindo voto para os prefeitos Porque é uma eleição Disputadíssima Vai ser voto a voto Eu tenho certeza Que o pedido de vocês Pesa Numa indecisão Do prefeito Tem muita gente ainda Que não decidiu E o presidente fazendo o pedido A gente vai conseguir Alavancar Certo? A gente tem um projeto também Jório Que inclusive Da sede própria Que você deve ter aqui também E eu tenho lá E a gente vai pedir isso junto Ao governador Certo? Que a gente possa ter Uma sede própria Inclusive A nossa ideia É que seja No terreno lá mesmo Aquele terreno grande E o teu centro administrativo Porque muitas federações Funcionam dentro Do centro administrativo No sentido de facilitar também A logística Da gente Porque o prefeito Quando vem pra cá O presidente de Câmara Vem pra resolver alguma coisa No seu município Seja da saúde Da educação Da segurança De recursos rídicos E a gente Já tendo localizado A gente vai ter mais força E melhora também Essa 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 Vamos dizer assim Esse pedido Essa logística E a gente tem que Passar de próprio Porque lá A FEMUNA A gente paga 10 mil reais de aluguel Aqui paga Quanto? 4? 3 e 500 Esse dinheiro vai ser aplicado Em outras coisas Certo? Obrigado aí Sucesso Parabéns pelo consenso Parabéns por isso